Torneio de pesca esportiva em caiaques deve movimentar Paranaíba neste final de semana e promete atrair mais de 200 caiaqueiros. Alex Santos. E depois da realização de um dos maiores torneios de pesca esportiva do país no mês passado, mais um grande evento de pesca esportiva acontece neste final de semana aqui em Paranaíba, mas de um jeito diferente, em caiaques. No próximo sábado e domingo, dia 8 e 9 de outubro, acontece a terceira edição do torneio de pesca esportiva em caiaques na Estância Turística Alencastro. O torneio é famoso entre os pescadores, competidores, pela quantidade de peixes apresentados na medição e principalmente pelos grandes exemplares. E este ano, os participantes poderão acompanhar a dupla sumatogrossense, Breno Reis e Marco Viola, cantando ao vivo no palco do evento. O torneio de pesca esportiva em caiaques é organizado em parceria com a Associação de Pesca Esportiva em Caiaques de Paranaíba e tem o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Turismo. A expectativa dos organizadores é que mais de 200 caiaqueiros de Paranaíba e região participem do evento que acontece no Rio Paranaíba.